Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música do Mastruz com Leite, uma música muito bonita, uma música com um toque muito legal na sanfona, com um solo muito bonito. O nome dessa música é Brincar de Amar. Vamos aos acordes. Pessoal, essa música foi gravada originalmente no tom de Lá, certo? E depois vieram outras gravações. Hoje, nessa aula, a gente vai aprender no tom de Mi menor, certo? Para ficar mais fácil para vocês. Então, o primeiro acorde dessa música é Sol, que a gente vai fazer dessa forma, Sol, Si, Ré. Depois a gente vai fazer assim, ó, Sol, Si, Mi, que é o acorde de Mi menor. Dó. Depois a gente vai fazer Si menor desse jeito, Si, Ré, Fasenino. Depois a gente vai ter o acorde de Dó, que a gente vai fazer dessa forma, Sol, Dó, Mi. E a gente vai ter o acorde de Mi. E a gente vai ter também o acorde de Lá menor, que a gente vai fazer dessa forma, Lá, Dó, Mi. A gente vai ter o acorde de Sol, que foi o primeiro acorde. A gente vai ter também o acorde de Sol 7, certo? Ou dominante, que a gente chama. A gente vai fazer dessa forma, Sol, Si, Ré, Fá. Ou pode ser também assim, ó, Fá, Sol, Si, Ré. Desse jeito, ó. Pessoal, vamos ver agora aqui, como é que a gente toca essa música nos baixos, certo? Lembrando, o tom da música é Sol, e o primeiro acorde da música é Sol maior, certo? Então, botou a mão na sanfona, achou a nota Dó, a minha é furadinha, ó. Tá aqui, ó, meio furadinha, que é a marcação do Dó, certo? Eu já venho aqui pra cima, que é onde tá o Sol. Então, a gente vai fazer Sol, Sol maior. Depois, a gente vai fazer Mi menor. A gente pode fazer desse jeito, Mi, Mi menor. Mi. Isso aqui é uma adaptação, na verdade. Mi com Sol maior. Depois, Si menor. A gente faz do mesmo jeito. Os botãozinhos pra cima. Si e Ré maior. Aí, a gente vai ter Dó. A gente vai ter também o acorde de Lá menor. Lá menor, a gente vai fazer desse jeito. Aí, a gente vai ter o acorde de Ré. Ré, Ré maior. A gente vai ter também na música o acorde de Sol 7. E vai ser desse jeito, ó. Sol e aqui, ó. Eu tô aqui. Eu toco Sol, aí tem uma bolinha, tem outra. Essa bolinha aqui, ó. Que é da segunda fileira aqui, ó. Vai ser o Sol 7. Seria interessante você fazer com esse dedo anelar aqui. E o indicador aqui embaixo. Pessoal, vamos ver agora como é que a gente faz o solo dessa mosca, certo? Eu já vi muita gente comentar que acha que o solo é difícil. O solo não é difícil. O solo tem muita nota repetida. É feito praticamente em cima de arpejo, entendeu? Então, não é difícil. São notas que ficam se repetindo. Eu vou tocar o solo aqui, vem devagarzinho. Depois eu vou tocar o solo e vou dizer as notas. Fica desse jeito, ó. Fica desse jeito, ó. Fica desse jeito, ó. Certo? O solo é basicamente isso. Eu vou colocar também, no final do vídeo, um PDFzinho, né? Com as notas, com as notinhas e com os dedos utilizados para fazer o solo. Tá bom? Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente vai fazer o solo com o acompanhamento, certo? Lembrando que os acordes do acompanhamento são Mi menor, Dó, Lá menor e Ré. Então, pessoal, vou fazer agora o solo com o acompanhamento bem devagarzinho para a gente ver como é que fica, certo? Vamos lá. É isso aí. E aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Mostra para os amigos que estão aprendendo sanfona. Quiser ter orientação, fazer aula online, é só me procurar nas redes sociais. Um abraço e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona é fácil. E aí, galera.